Mandelão dos frugos Ela tá cansada de ser enganada De se namorar não dá, que o amor é uma cilada Ela tá cansada de ser enganada De se namorar não dá, que o amor é uma cilada Melhor sozinha do que mal acompanhada Melhor sozinha do que mal acompanhada Meia noite no relógio, ela já tava na balada Jogando a potranca, pra cima e pra baixo De copo sempre cheio, o coração despedaçado Jogando a potranca, pra cima e pra baixo De copo sempre cheio, o coração despedaçado Jogando a potranca, pra cima e pra baixo De copo sempre cheio, o coração despedaçado Copo sempre cheio, o coração despedaçado Hoje tem baile na favela e tu vai fuder que nem doida Ela tá cansada de ser enganada De se namorar não dá, que o amor é uma cilada Ela tá cansada de ser enganada De se namorar não dá, que o amor é uma cilada Melhor sozinha do que mal acompanhada Deu meia noite no relógio, ela já tava na balada Jogando a potranca, pra cima e pra baixo De copo sempre cheio o coração despedaçado Jogando a potranca, pra cima e pra baixo De copo sempre cheio o coração despedaçado Jogando a potranca, pra cima e pra baixo De copo sempre cheio o coração despedaçado Copo sempre cheio, coração do pedaçado